Música 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 Hoje a gente está no trem, nossa viagem do bus chegando ao fim Estamos aqui no trem da Índia do Antigo do Mar Meio de Donsquot, leitado do Império do Antigo Hoje a gente está no centro do trem Música 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 Diyapada chaya shodaiya maya, thomara charan na dori Diyapada chaya shodaiya maya, thomara charan na dori Diyapada chaya shodaiya maya, thomara charan na dori